Boa tarde, obrigado por estar aqui connosco. Nós escrevemos um museu para fazer a apresentação legal dos autores. Não porque achamos que a aula seja uma coisa de impassar, mas que nos respira, que nos respira muito para fazermos reflexões sobre o que tem sido a nossa história e sobre aquilo que nós achamos que deve continuar a ser a nossa história e a nossa missão. E, portanto, achámos que aqui era um ciclo certo para falarmos de autores e um bocadinho de futuro, porque quando se insiste, o que faz a SDA, nós também fazemos, é fazer um projeto como este embaldo. É porque tentamos que no futuro esta iniciativa poderá trazer movimentos, poderá trazer mais estímulo aos autores. E, portanto, é também com muito prazer que estou aqui com o Jorge Antetorio, o Alonso, a Catarina e o Diogo para mais uma aula de Sociedade de Pesas de Autores. Esta aula de 2013, em meio da perspectiva do conteúdo do projeto, tem uma enorme vantagem em relação aos anos anteriores. É que eu acho que, de facto, a nossa produção artística tem vindo a melhorar consideravelmente. E eu acho que também esta iniciativa pelagiária de Associações. Não vou falar muito mais, vou passar aqui a palavra aos agentes de pandemia, que nos falassem o exemplo do projeto. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado. Preço por saudar o Vandrado, a atua de programas da RTP, também o meu colega e amigo ministro-presidente da SPA, João Lourenço, e a querida-votada e o Diogo de Infante, que vão dar rosto e grandeza também a este espectáculo de televisão. Em nome da SPA, eu queria dizer que é para nós um motivo de grande satisfação, fazermos mais uma edição desta gala, que creio que não será excessivo dizermos que é a melhor gala de televisão que se faz em Portugal, e a única gala de televisão feita em parceria com a Sociedade de Autores a nível mundial. A gala deste ano vai honrar o compromisso que já assumimos nos anos anteriores. Naturalmente vai ser um mais condensado, e João Lourenço a seguir falar-vos-á disso na sua condição de coordenador deste grande espectáculo de televisão, e cédico também, mas a nossa ideia é, em cada ano que passa, conseguir levar ao público, em Portugal e em todo o mundo, através dos canais e dos meios que a RTP dispõe, uma imagem moderna da cultura e dos autores portugueses, e também da modernidade da comunicação artística que se produz hoje em Portugal. Vai ser, por isso, uma gala mais condensada, como aliás deve ser o espectáculo de televisão, mais parcimonioso na gestão do tempo e também por isso mais eficaz, e em que vamos, à semelhança do que aconteceu nos anteriores, cumprir um compromisso que assumimos nestas edições e que nos parece fundamental, que é, por um lado, premiar aquilo que de melhor se fez no ano 2012 em todas as áreas e disciplinas que a SPA cobre, é importante referir sempre que a SPA é das poucas sociedades mundiais que cobre todas as disciplinas de criação, desde a música ao audiovisual, desde a literatura à dança, desde o teatro às artes visuais, portanto, temos esta pluralidade de áreas que cobrimos e, portanto, todas elas irão ser premiadas de uma forma mais concentrada e mais eficaz também em termos de comunicação provisiva. Vamos, para além disso, e podemos anunciar hoje aqui, dois dos três prémios especiais que vamos atribuir. Vamos atribuir o prémio para a melhor programação autárquica do ano anterior, por razões que queremos que serão evidentes para o PNP e para os telespectadores da SPA, irá ser a Câmara Municipal de Imagens. Não só por ter acolhido, com muito êxito e com grandes dificuldades orçamentais e organizativas, aquele que foi realmente um grande evento do ano de 2012, a Capital Europeia da Cultura, mas não só por isso, mas também porque a Câmara se envolveu, de ponto de vista organizativo, neste grande esforço e contribui largamente para este ano. Portanto, parece-nos que a escolha deste ano, ao contrário do ano passado em que houve um exemplo, está acrescentada em Guimarães e parece-nos ter sido uma escolha justa e acertada. Por outro lado, vamos também atribuir, à semelhança do que aconteceu nas edições anteriores, o Prémio Internacional Autor. Já atribuímos este prémio a várias figuras internacionais. Recordo que no ano passado foi o Rio de Janeiro Espanhol e o Manoel Uribe. Este ano, por estar a depender ainda o ano de Portugal Brasil e o Brasil de Portugal, nós decidimos atribuir o Prémio Internacional Autor a um grande compositor, grande músico, grande cantor, que é sem dúvida dos nomes mais prestigiados e prestigiantes da música feita no espaço da lusofonia e que é também um homem com grande prestígio fora do Brasil e Portugal, linearamente, nos Estados Unidos. Recordo a Ivan Lins, que vai estar no CCB na próxima segunda-feira e que nos dá a honra não só de estar connosco e de vir ao palco a receber o prémio, mas também de atleta. E, portanto, é um aspecto que nos deixa muito satisfeitos. Deixo ainda com, não o manto de arte e da poesia, mas com o manto de mistério, o Prémio Vídeo, que este ano vai ser uma surpresa relativamente aos critérios dos anos anteriores. Recordo que previámos Júlio Tomar e Eduardo Lourenço e Mário Soares e, este ano, a escolha por fugir ao carro vai ser uma experiência surpreendente e, mais não digo, estou intencionalmente a apressar a curiosidade, mas só mesmo no momento da gala é que se saberá quem vai ser o Prémio Vídeo, pessoa ou instituição, veremos. Depois de três galas e tendo a consciência que todos os anos temos melhorado, quisemos este ano também inovar um pouco e tentar que o espetáculo, como disse o José Jorge Pria, fosse mais dinâmico, mais curto e com mais humor, mas sem perder a linha de sobriedade que os autores estão habituados e que o público sabe diferenciar. É a qualidade à frente das passadeiras robertas. Como nas outras galas anteriores, e sendo já um pouco a imagem das nossas galas, temos a Catarina Furtado. Mas desta vez convidamos também o Jogin Fan para apresentar a gala ao seu lado. Eu não vou falar destes escutores amigos, vou adumir muito com pessoas e artisticamente. Vamos ter como abertura um filme curto sobre a spa. Esse filme foi realizado por Paulo Rezende, um filme que nasce de uma ideia do autor de atores da Silva, que mostra como as pessoas, no nosso cotidiano, estão sempre a encontrar os autores e a usufruir a arte e quase sempre a professora. Entregamos a seguir os prémios da Artes Visuais, Dança e Rádio e temos uma atuação a seguir do cantor António Zamburjo com uma canção do seu último disco, a já famosa Lambreta. É uma canção que evoca os anos 60 e 70 e mostra todo o charme que essas motos tinham. Vamos todos, pois, dar uma voltinha ao Zamburjo na sua Bambreta. Será, pois, entregue o prémio da Melhor Programação Autártica e este prémio já se tornou um grande incentivo para a dinamização cultural que as câmaras vão apresentando este mês. A seguir, são entregues os prémios da Música e da Literatura e assim chegamos a uma atuação em que o Brasil e o Portugal se juntam numa atuação em que o Santa e o Fado vão dialogar de uma forma inesperada pela voz de Luanda Cosetti e Gisela João. Depois de entregarmos os prémios de teatro, o Presidente da Sociedade de Autores, José Jorge Notria, fará a entrega do Prémio Vida e Obra. Mas, como foi dito há pouco, esse prémio só gostaríamos de anunciar no momento. E a seguir também a entrega dos contemplados prémios de televisão e teremos uma atuação de humor e música interpretada pelos atores João Baião e Manuel Marques. Para finalizarmos a entrega dos prémios surge o cinema. E no fim, será entregue como foi referido o prémio do autor internacional neste ano de acumulações entre o Brasil e o Portugal, será o grande músico Ivan Lins a receber esta distinção e depois a cantar o feixe desta gala, que será com uma canção com letra de José Sarmar. Eu quero mais uma vez agradecer o entusiasmo, a cumplicidade e o profissionalismo que o Diretor de Programas, Hugo Andrade, a coordenação geral do José Coiares, o Doutor Executivo, Júlio Barato e o organizador Paulo Rezende e toda a vasta da equipe da RTP nos têm dado. E assim juntos, a SPA e a RTP vão mostrar mais uma gala dos autores a premiar os autores portugueses.